Olha, o Degusto JF Sabor será realizado hoje, amanhã, em domingo, no estacionamento do Estádio Municipal de Juiz de Fora. O evento vai encerrar a edição do JF Sabor deste ano. A entrada, tá? É 0,5, é gratuita, com a Arequid e Pet Frider, que fala que não é bonito, né, rapaz? Durante os três dias, será possível degustar os pratos participantes do JF Sabor 1224. O evento também conta com atrações musicais, tá? Hoje começa a partir das 17 horas, tá? E no final de semana, a partir do meio-dia. Que bacana, hein? Olha, esse aí foi a feijoada que nós mostramos essa semana também, que tá uma delícia, um espetáculo. E eu provei uma feijoada aqui com o André, foi lá e pagou a feijoada, que estava uma delícia. Se não me engano, estava no JF Sabor também, que eu vi lá uma artesinha. Essa é a rabada. O que passou ali foi a rabada, que, olha, é um espetáculo, meu amigo. Esse é um outro prato, que eu esqueci o prato que é. Mas, olha, eu provei da feijoada, que era um espetáculo. Teve essa rabada também, que é sensacional. Teve agora esse prato libanês, que chamou muito a minha atenção. Esse é qual? O joelho. O joelho também, que parece também ser uma delícia. Então, olha, gente, vale muito a pena, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é caro. Não é, não. Não é, não. Vale muito a pena, tá? Que é uma delícia. Então, ó, aproveita o fim de semana, tá? Experimente. Vai lá no JF Sabor e depois fica lembrando, ah, poderia ter ido e não fui. Pois é, tá? Pra comida, meu filho, vale tudo, tá?